E aí galera, a nós aqui, eu e o Junão Tamo aí gente, mais um louco da semana né Junão Agradecer sempre, todo mundo que é parceiro nosso Que tá indo aí, que tá perguntando um monte Do que pode fazer pra ajudar o Junão Se liga aí gente, que a gente vai né E meu, o Junão agradece, aí eu tô falando em nome dele Mas cara, ele tá muito feliz aí com a manifestação de todo mundo né Junão Que tá todo mundo realmente empenhado aí em querer dar uma força E ajudar, meu, a gente só agradece E a gente acabou vendo uma maneira aí Um amigo nosso, o Espina Teve uma ideia espetacular Logo mais a gente fala aí cara E agradecer o Espina aí pela iniciativa aí Que foi um negócio bem bacana E toda a galera também Se liga Olha essa semana O pessoal tá de castigo, bacaninha Eu tive que trocar o cabo do acelerador da moto né Junão Aí eu vim aqui a semana passada Gravei com o Junão tudo Fiz um negocinho Daí na quarta-feira Fui andar com a moto, meu Rebolando mais que a Gretchen Nossa, achei que era pneu, tudo Conclusão Rolamento estourou Rolamento traseiro Vocês vão ver aí o que aconteceu A gente saiu aí Pegamos uma ajuda Se liga aí pra ver Olha aí Minha moto indo embora Pra sear de guincho de novo Sete horas da manhã O Junão já tá no batente Liga aí ó Isso aí que é sabadão ainda né Tá uma nega indo passear de carro Vai na maior mordomia a negona Fechadinha, tranquila Não pega nem vento na cara João, obrigado viu cara Um dia aí, tudo de bom Obrigado, você também Valeu Cara, liguei lá na Sorocaba HD Falei com o Jolito Jolito, minha moto cara Deu esse problema no rolamento Tá com mais umas coisinhas pra fazer Ele falou Manda pra cá Se liga E na hora de mandar A moto foi com o João de guincho Aí no sábado e depois Eu fui de carro lá Pra ver a moto E conversar com o Maurício Da oficina Da Sorocaba HD Bego, tô na estrada Olha o que aconteceu na estrada Cara, vê aí Olha esse cara aí Olha o que aconteceu Agora quem vai puxar o bonde Eu vou puxar o bonde de carro Eu vou puxar o bonde de carro Eu vou puxar o bonde de carro Olha o Maurício Olha o Maurício aí Gente É a gente mais bonita do Brasil Tá de castigo Mas tá em boas mãos Tá sem cuidar Tá no spa Tá, tá no spa E tá com o cara Maurício Ele é nervoso Você tá tranquilo que você vai se surpreender Aí ó Tá na mão do cara Isso aí Olha o Maurício Cara, o membership foi lançado Nós já estamos com ele aí no ar De novo Agradecer a galera que já entrou E adivinha Eu coloquei o membership Divulguei E pensei comigo Não vou falar nada Mas o cara O primeiro cara Que tá Foi o loco member Né? Que é o Tem três níveis Até aproveitando pra explicar Quando você entra no YouTube Aqui embaixo Tem o O join O participe Que tá escrito ali Quando você clica lá Tem três níveis Que você pode escolher Você sobe Vai descendo a página Você vai ver Que tem o Supporter Que é o O cara que ajuda a gente É um valor mais Irrisório O rider Que já tem uma série de fatores Que tá lá no vídeo Explicando tudo E o loco O member Que é o cara É o Cara que ajuda A mesma gente Que a gente tá dando coisa em Tá dando uma contrapartida Bem bacana Além dos vídeos exclusivos E tudo E eu falei Vou pôr e vou ficar bem quieto Mas o cara Que for o primeiro Vai ganhar uma camiseta Exclusiva Adivinha quem foi? Ronaldinho O Ronaldinho Rock Rider Ronaldinho Brotherzão nosso Aí cara Ui Segura a câmera Brotherzão nosso Ficou Entrou com a gente Quando eu falei Cara Você ganha uma camiseta Exclusiva Eu mostrei pra ele Ele é louco Number one É o Ronaldinho O cara quase chorou Ficou feliz Ronaldinho Amigão nosso Caraca Ronaldinho É brother mesmo RONIN' RONIN' LIKE AN ANAMO RONIN' LIKE AN ANAMO A CIDADE NO BRASIL Luiz Serrão, nosso parça lá de Portugal, o cara tinha uma virada, o 535, trabalhou pra caramba nela pra tentar restaurar ela, deu o maior trampo, nós não. Chegou uma hora e ele falou, ah, chega, não quero mais. Pegou uma scooter e ele fez um depoimento bacana pra gente aí, vamos escutar aí a vida dele. Ele tem igrejinha também lá em Portugal, é. Olá Flávio, olá Junão, adivinha quem está falando daqui deste lado do oceano? Pois é pá. O Luiz, o Luiz aqui de Portugal. É pá, vou soltar. Olha aí, bom, só estou a fazer este vídeo para mandar um abraço para o Flávio, para o Junão. Força aí Junão, não estou aí ao pé a ti, mas estou cá deste lado a dar-te um grande apoio moral, tá? Vai correr tudo bem contigo. E é pá dizer que não são só vocês que têm uma igrejinha, hein? Aqui em Viena do Alentejo, em Portugal, ó. Ó só, dá ali a minha igreja. Vou mostrar aqui para vocês. Pois é. Hã? É a igreja de Viena do Alentejo. Nossa Senhora de Aires. Pois é. Também estou a estrear a minha GoPro 8, que eu comprei esta semana. Estou a fazer uns testes, uns testes de imagem, para ver se faço aqui uns vídeos com a minha P6X. Não é uma Arlen, mas pronto, é o que eu posso ter de momento. E amanhã, amanhã vou fazer a revisão dos primeiros mil quilómetros. Pois é, pá. Mil quilómetros, esta bichinha. Está zerada, como vocês dizem aí no Brasil. Pois é. Pronto. É só para mandar um abraço, para não cair no esquecimento, e para que vocês saibam que eu, mesmo sozinho, estou sempre a ver os vossos vídeos e gostava muito de estar com vocês, tá? Obrigado. Siga-lá os condens. Louco pelo mundo. Já vai esta semana. Vamos entrar na live aí. O Fabão, lá da Austrália, do canal Acelera Fabão, né? O canal Acelera Fabão. O Fabão vai ser o primeiro da terra dos cangurus lá, né, João? Vai estar com a gente, quinta-feira, 9 horas da noite. A gente não confirmou com ele ainda, mas ele falou que dá, porque 9 horas da noite aqui é 10 horas da manhã lá. E ele tem flexibilidade de horário no trabalho dele, então ele vai estar com a gente aí no Louco pelo Mundo, cara. Então, aguarde aí que vai ser show, cara. Vai ser sinistro, né, gente? Vai ser bem bacana mesmo. Salve especial aí para uma galera. Primeiro, vocês vão ver, cara. Vou pôr umas fotos aqui. Meu, olha os loucos andando por aí, cara. Os caras estão mandando foto para a gente. O cara rodando por tudo quanto é lugar aí, viajando, passeando, com consciência, todo mundo com a mascarazinha. Eu estou sem agora, mas o irmão está protegido. Mas o pessoal passeando aí, curtindo os loucos com a moto. Legal pra caramba. Acabou aqui domingo, lá na igrejinha, né, cara? Chegou uma galera, o Estefanes foi lá com o Henrique. Sabe quando o Pifota, a embreagem que você está vendo com o Doc, o Thiago Prado? Você não tinha marcado com o cara em Cambuí? Ele estava ontem lá na igrejinha. Ele até perguntou, ele falou, pô, o Gilão foi lá, velho. Com esse monte de gente, o Gilão não vem aqui nem a pau. Ele foi lá, eu até conheci ele. Ele falou, eu estava esperando o Gilão lá. Eu falei, pô, que legal. Chegou com uma breakout bonita pra caramba. Eu veio com o Estefanes. E, meu, foi uma galera lá, deu um bonde louco, cara. Vocês vão ver o bonde aí, cara. Que imagem linda da galera vindo, cara. Sabe? Pô, 35 metros, cara. Bonito de ver na água. Cruzando as estradas do Principado do Caxambu. Esse rapaz aqui está bravo com você. Ele já sabe, já. Sabe que eu não trouxe queijo pra ele? Não trouxe queijo, filho. Eu vou falar pra você, eu tenho que fazer os alforges igual ele, então. Vou pegar rápido. Vai cobrar frete daqui a pouco, né, velho? Não, frete eu não cobro, não. Só trago. Foi bacana pra caramba. Guilherme Bardazzi, casa. Sempre está no canal lá. Ele se autinho e intitula o velho. Guilherme Bardazzi. Valeu, brother, que está com a gente. Edu School Rider. O Barba Ozelame também, que é um cara que sempre está ativo no canal, falando com a gente, comentando. Pô, Barba, tamo junto aí. Traque solitário, cara. Traque solitário lá do Nordeste também. E roda por tudo aí. Com certeza é de traque, né, cara? Ele está com o traque, né, cara? Mas anda aí. E o Leandro já tem do Norte, do Sul, tudo. A gente, como a gente é internacional, vamos dar um salve pro Leandro Pelizer, da Bélgica, cara. O cara está na Bélgica. Assiste a gente, curte a gente aí. Então, isso é bacana pra caramba. E vamos aí, né, cara? Aumentando o grupo de louco aí, cara. O Los Contos está indo aí no mercado. Ó, se liga. Está vendo essa camiseta aqui, ó? Essa camiseta do Junão? Essa é a old school, velho. Primeira de todas. Olha aí. Essa aqui é das antigas, cara. Essa aqui foi a primeira camiseta que nós fizemos. Nem vendemos. Ficou só pra gente, né, Junão? Essa aí é a camiseta old school Los Contos. Eu não tenho. Junão, tenho. Eu não tenho. Eu perdi. Pergunta do inscrito, cara. Tem uma pergunta legal. O Igor Fernando, ele tem 1,70m. E aí ele falou, cara, pô, será que eu com 1,70m consigo pilotar uma Fat Bob na boa? Pô, tranquilo, né, cara? Vai na boa, cara. 1,70m é uma Fat Bob e você está suave. Não precisa adaptar nada. Mesmo com o comando avançado dela, você vai estar mais super tranquilo. E eu vou te falar, uma Fat Bob, principalmente as novas aí. As Dyna Fat Bob geram uma delícia de pilotar, né? Quem diga isso é o Varda, o Jack, né, cara? Que são os caras que são da Dyna Fat Bob, linda. E a Soft Tail, o Fat Bob, né, a nova, agora com o Milwaukee 8, é monstruosa, cara. Gostei muito da moda. Mas é aquela coisa. Até estava falando, pô, caramba, pena que eu não vou lembrar o nome aqui, porque é ele e a esposa, cara. A esposa tem uma Fat Bob e ele tem uma Breakout. Pô, que pena que eu não vou lembrar o nome agora. E eu até falei, brincando com ele, falei, cara, a sua esposa tem mais bom gosto que você, cara, para pilotar. Porque a Breakout, eu vou falar, eu gosto da Breakout, mas, pô, você pegar um rolezão de Breakout, ou você tem 20 anos, ou você é atleta, cara. Porque aquela posição de ser dela, para pilotar para rolezão, é pesado, né? É minha opinião, tá, gente? Não estou arrumando treta com ninguém. Eu acho a moto linda. Só que, putz, para mim, eu já não tenho esse condicionamento, não. Nenhum, você não consegue. Você fica muito o Czão, assim. E, Igor, meu, Fat Bob, a Soft Tail, o Fat Bob, pode ir de boa com 1,70m, você vai pilotar de boa. O carro não vai dar problema nenhum. Motão, boa de andar, boa de fazer curva. Meu, uma ciclística excelente. Assim, se for usar garupa, botar um sissibar, tentar colocar um banco um pouco mais confortável, né, Junto? Mas a moto é show de bola, cara. Putz, só perde para a minha ribiteja. Cara, para quem esperou até agora, se liga. Quer ajudar o Junão? Quer dar um apoio? O Espina, amigo nosso, cedeu uma Deluxe. Deluxe 2012, com 24 mil quilômetros, para a gente rifar. Nós vamos rifar a moto do Espina. Vamos pagar ele, óbvio, pela moto. E o dinheiro excedente vai todo para o Junão, para o fundo aqui do Junão, que a gente está juntando uma grana aí para o Junão, para a gente tentar ver se tem um tratamento bacana aí para ajudar ele. Quem acompanha o Junão já sabe da história dele. Quem não conhece a história do Junão, assiste o vídeo da embreagem automática aí no nosso canal, que vocês vão saber exatamente. Muita gente já dando o maior apoio, cara, moral, querendo saber o que fazer para ajudar. Eu falei, espera que a gente vai ver o que a gente vai fazer. E o Espina veio com essa ideia. Então, a gente vai botar para rifar uma Deluxe 2012 preta, com 24 mil quilômetros, está com ponteira, está com CC Bar e Banco Confort do Pedrinho Bancos. A moto está zero, cara. Essa moto o Espina comprou, mas logo depois ele comprou uma Road King, ele não anda mais com a Deluxe. A Deluxe está vindo para cá, a gente vai fazer a imagem dela, vamos mostrar tudo dela e aí vamos explicar exatamente como é que funciona a rifa, né, Junão? Então, para quem queria saber como ajudar o Junão, já fica a dica. Vamos fazer essa rifa aí. Vamos colocar um valor, sei lá, a gente está imaginando aí entre R$70,00 e R$80,00 o valor de cada número. Então, a gente vai colocar mil números, bem transparente, a gente vai colocar mil números para vender, né, Junão? E vamos pagar a moto do Espina e o restante do dinheiro já vai para a conta do Junão. E a gente, assim, o Junão já conseguiu outro, também o globo do Rock na teia, ajudando para caramba o Junão aí com as lives. Então, a gente está juntando essa grana e vamos ver depois se a gente consegue mandar o Junão para Boston. Viu? Se vocês quiseram contribuir um pouco mais para eu ir junto com o Junão, eu aceito. Eu vou junto. Não, estou brincando, mas falando sério, cara, agradecendo todo mundo aí que está empenhado com isso. Beleza, gente? Estamos terminando aqui com o cartão que está acabando. Valeu, galera, boa semana para todo mundo. Valeu. Chega, Loscones. É Mois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.